Todo final de temporada é sempre uma tristeza, né? Quando a gente acaba se despedindo dos nossos animes favoritos que acabamos nos apegando. Mas vamos falar de coisa boa? Afinal, a quarta temporada de Tensei Star As Lime foi anunciado e ainda um filme, tá? Antes de eu te contar todos os detalhes, já deixa aquele like, catimba aquele like aí. O like é muito importante, ajuda e motiva a continuar trazendo aqui as notícias que eu sempre trago pra vocês. E já se inscreve no canal, inclusive, se você ainda não for inscrito no canal. Porque eu tô sempre mantendo vocês atualizados com bastante notícia, viu? Comenta aí se você tá feliz com o anúncio da quarta temporada. Antes de eu falar da quarta temporada, vamos comentar sobre um rumor que tava tendo. Inclusive, ele foi tão rápido que não deu nem tempo de eu trazer aqui pro canal. Bom, existe um rumor de um informante aí que ele costuma vazar esses rumores. Caso você não saiba, muito dos rumores que eu trago aqui é da mesma pessoa. Da mesma pessoa que vaza informações, vaza esse rumor. Ou seja, dava pra confiar. Eu ia trazer sim pro canal, mas foi muito rápido. Eu costumo dizer que, ah, mais tarde vai ser confirmado. E olha só, não demorou. Não foi nem mais tarde, foi mais cedo. Bom, esse rumor, ele dizia que a terceira... A quarta temporada de Tensei Star As Lime já tinha recebido um sinal verde. O que significava que iria ter essa quarta temporada. Apesar de que ele não especificou os detalhes, né? De quando isso iria acontecer. Mas tudo bem. Toda informação, essas informações que eu considero privilegiadas, Basadas por rumor, quando ela sai com muito detalhe, a gente desconfia. Mas quando ela vem ali com zero detalhes, dá mais credibilidade. E isso é uma prova. Vários outros animes que eu já trouxe pra lá com pouquíssimos detalhes, Foram confirmados mais tarde de maneira oficial. E com Tensei Star As Lime não foi diferente. Esse anúncio oficial que aconteceu, não só anunciando a quarta temporada, Mas também foi além. Porque eles também afirmaram, né? Anunciaram que vai ter um filme também de Tensei Star As Lime. Ou seja, é anúncio duplo, mano. O negócio veio com tudo mesmo. Eu sei que nessas horas, quando a gente acaba descobrindo, Nossa, aquele anime que eu gosto vai ter nova temporada. Olha, vai ter até filme. A gente fica desesperado, querendo logo saber uma data. Quando isso vai acontecer. Enfim, não divulgaram. Eles não divulgaram esses detalhes. Mas, futuramente, isso vai acontecer. E você pode ter certeza. E aqui no canal, assim que essas informações forem divulgadas, Eu vou trazer pra vocês aqui em primeira mão, mano. Em primeira mão, porque notícia boa, a gente não deixa pra lá, mano. A gente traz logo de imediato. Porque o negócio é bom. E estamos falando de Tensei Star As Lime. É um anime que a galera gosta pra caramba. E aí, vocês estão felizes com essa notícia? Comenta aqui nos comentários. Deixa aquele like aí. E se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda no canal, Pra se manter atualizado nas notícias de muitos animes. E se manter atualizado assim que tiver novas informações Dessa quarta temporada do anime. E também do filme, tá? Vou trazer pra vocês aí. Então, ó. Se inscreve no canal, viu? Mas no mais é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado. E é isso. Até o próximo vídeo. Se você ainda não for membro desse canal, Considere se tornar. Você vai estar me apanhando diretamente. E ainda vai ganhar algumas recompensas. Como selo de fidelidade. Chat de membros no Discord do canal. Além dos vídeos e recomendações de mangás. Pra você que já é membro do canal, Muito obrigado pelo seu apoio. E até o próximo vídeo.